Fala rapaziada, e aí tudo bom com vocês? Passando aqui pra informar que tá rolando a açãozinha aí do capacete Axe Drac ou 500 reais na conta e você pode tá concorrendo a isso tudo por apenas 35 centavos, você não compra mais nem bombom então não perca a chance, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vem comigo ver essa joia se liga só, capacete mais top que tá tendo viu capacete novo na caixa, viseiro fumê viseira transparente, manual de usuário, tudo certinho frete grátis aí pra todo o Brasil e se o ganhador não quiser o capacete vou tá mandando aí 500 no Pix e você pode tá ganhando a isso aí rapaziada por apenas 35 centavos é tempo não viu, e se não tiver dinheiro no Pix aí rapaziada pra efetuar o pagamento, o site aceita cartão de crédito também viu facilitamos aí de toda forma pra você ganhar viu se liga aí ó e eu vou tá mandando aí pro Brasil todinho viu rapaziada o ganhador escolheu capacete pra chegar na sua casa sem custo algum e lembrando que quanto mais número você comprar mais chance você tem de ganhar